Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bom, começando mais um dia aqui, tô indo dar uma voltinha com a Olivia só pra aquecer o dia Leva ela pra brincar aqui no parquinho A Mami tá correndo, fazendo seus exercícios E hoje tem o jogo da semifinal do futebol americano Então a Michelle vai com a família dela assistir o jogo novamente Eu vou procurar alguma coisa pra fazer com a Olivia Provavelmente dar um rolê, de repente ir pra praia Vamos ver o que a gente vai fazer Então vamos começar o dia de hoje, né? Estão preparados? Então vamos! Essa foi uma passadinha bem rápida por aqui, só enquanto a Michelle fazia a corrida dela E eu brinquei um pouco com a Olivia ali E agora vamos pro dia de hoje, certo? Vamos pra ver, vamos ver aonde que a gente vai parar Foi! Que doideira, estamos passando por aqui E aí tá rolando esses torneios de cachorro Tá ligado que a galera... Armas paradinhas, se liga Que da hora Vários dog dogs aqui Olha lá, o cachorro dela voou agora, pra um lado Agora ela tá voltando o cachorro fantasma Aí ela vai passar no meio, ó O cachorro fantasma foi de novo pra lá Olha, esse aqui tem o cachorro fantasma também, ó A galera, tudo cachorro fantasma, ó Uh, cachorrinho, ó Esse cachorro fantasma, que bonitinho que é esse aí, ó Pois então, rapaziada Acabei vindo aqui pra Ubi Porque tem uns amigos meus que estão assistindo o jogo da NFL Num bar E como eu tô com a Olivia, esse é um bar que pode entrar com criança E, na verdade, eu tava com outros planos de ir pra outros lugares Mas, bom, pelo menos aí dá pra mostrar um pouquinho pra vocês Como que é o esquema que a galera assiste os jogos da NFL aqui, né Vamo lá, vamo pro bar e... Torcer pro Patriots ganhar, né Então vamo! Tipo a juventude brasileira aqui, ó Olha nessa mesa que tem 200 anos de América já E, pô, vim aqui assistir o jogo do Patriots um pouquinho Prod E a Olivia fazendo o primeiro rolê de balada dela aí, ó Vai, Olivia! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! É isso aí, rapaziada! Muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV hoje aí Eu só tenho que agradecê-los E me deixa aqui comentários embaixo pra eu saber o que vocês acharam deste vídeo Se você curtiu, deixa seu joinha aí pra ajudar o canal, certo? E vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada que ela é muito importante E see you guys next time!